E aí, galerinha! Hoje estamos aqui no centro, começando o dia no Palácio Lamoneda e hoje nós vamos fazer um passeio aqui pelo Centro Histórico e vou levar vocês todos comigo. Vem comigo! E um dos lugares imperdíveis aqui no centro é o Centro Cultural Lamoneda que fica no subsolo do Palácio Lamoneda. A gente está aqui na porta, vamos entrar agora e é de graça, né, Arthur? É de graça. E tem exposições aqui que determinado horário, depois das 15, vou confirmar para vocês já já, a entrada é grátis. O que mais? Tem cafeterias? Tem cafeteria, tem galeria de arte, tem muita coisa bacana. Então, pode dar uma passada aqui. E aqui no Centro Cultural Lamoneda tem duas salas de exposições que vai trocando de tempos em tempos. A entrada grátis é a partir das 15 horas até as 19h30. Então, tem essa sala que está aqui atrás de mim e tem outra lá. E é aqui, nessa plaza do Palácio Lamoneda, que acontece a troca de guardas em dias alternados. Ou seja, tem meses que acontecem nos dias pares, outros meses nos dias ímpares. Tem post no blog com o calendário, vou deixar na descrição. É só ler lá para saber o mês que você vai viajar, se é no dia par ou dia ímpar. E agora, galerinha, nós estamos aqui na rua mais colorida de Santiago, o Passeio Bandeira. Tem que passar aqui para tirar uma foto, porque essa rua é bem bonita. Mostra aí, Arthur. Isso aí, olha aí. Ó, e continuando aqui no Passeio Bandeira, descendo o sentido Alameda... Você vai chegar aqui nessa parte toda colorida. Sim. E é muito bonita. É muito legal. Muito bonita. Tem um nome? É... não. Passeio Bandeira. Passeio Bandeira. E vou dar uma dica de segurança para vocês. Olha aqui, ó. Bolsa, galerinha. Só para frente o tempo todo. E tomar cuidado também com o celular, tá? A gente está aqui filmando, mas o tempo todo olhando um pedrão para a gente. Então, dica importante de ser criança. Galerinha, e é aqui na rua Agostinho. Minas, que está o maior número de casas de câmbio. E geralmente tem uma boa oferta. Um bom preço. Já tem vídeo aqui no canal das casas de câmbio, né? Onde que é melhor trocar. Vamos deixar em cima aí. É só clicar para assistir. E agora nós estamos aqui no Passeio Almada. Uma das ruas mais movimentadas aqui no centro de Santiago. Tem de tudo, gente. Tem loja, tem camelô, tem carabineiro. Tem de tudo aqui. Olha isso. Como que está cheio. E uma coisa interessante é que tem banheiros públicos aqui no centro de Santiago. Custa 400 pesos. Está ali, ó, o banheiro público. Mentira, gente. Custa 600. Já aumentou. 600 pesos. É limpinho, tá? Dá para usar. Ó, mais uma parada obrigatória aqui no centro de Santiago é a... Plaza de Armas. Plaza de Armas. Sempre movimentada também, gente. Aqui, ó. Cheio. Atrás da gente. O que é que tem, Arthur? Tem aqui a catedral. Tem a catedral. Voltei. Depois a gente põe uns dentes ali. Tem a catedral. Tem o... Tem o correio. O prédio do correio. E tem o Museu Histórico Nacional que estava fechado para reforma, mas já reabriu. Então, a parada aqui, galerinha, é obrigatória. Mostra aí, Arthur. Mais uma paradinha obrigatória aqui na Plaza de Armas. É o letreiro de Santiago. Todo mundo para aqui para tirar uma fotinha. Sempre cheio. E eu demorei para tirar uma foto aqui sem ninguém, tá? Consegui fazer uma foto aqui sem ninguém. E aqui, ó. O Museu Histórico Nacional que estava fechado para reforma. Já reabriu. A entrada é grátis. Então, vale a pena dar uma passadinha aqui. Não vou mostrar muito para o vídeo não ficar muito longo. Mas quero fazer um próximo vídeo só de museus. Não esqueça, gente, de deixar o like, se inscrever no canal. Porque tem muito vídeo bacana vindo por aí. Eu estou avisando. Continuando aqui nosso recorrido. Recorrido? Como é que é português, Arthur? Nosso tour? Não sei. Nosso tour aqui pelo centro de Santiago. Acabamos de chegar agora no... No mercado. Mercado Central. Mas a gente está na porta da Emporios Unino. Isso. A gente está na outra porta do mercado. Isso. Emporios Unino, onde tem a empanada. Que eu costumo falar que é a empanada da discórdia. Quem segue meus stories vai entender por quê, gente. Quem não segue o blog Nós no Chile ainda no Instagram, ó. Arroba o blog Nós no Chile. Está aparecendo aqui, ó. E vai entender por que eu falo que é a empanada da discórdia. Eu vou mostrar um pouquinho o Emporios Unino para vocês. Galerinha, acabamos de chegar aqui. Mais um ponto turístico de Santiago, que é o Mercado Central. E o Arthur não quis nem participar da gravação, porque ele não gosta daqui de jeito nenhum. Realmente, gente, esse mercado deixa muito a desejar. No horário do almoço, agora, por exemplo, a gente entra ali. O assédio dos garçons é, assim, terrível. Eu vou entrar só para mostrar para vocês. Mas o Arthur já está doido para sair daqui. Ó, e só porque eu falei do assédio dos garçons, nenhum chegou perto da gente até agora. Só para dizer que eu sou mentirosa. Não. Ó, apareceu um. E está aqui, ó. O Arthur de mau humor. Doido para ir embora. Muita gente escolhe o Mercado Central para provar a centoia, que é essa iguaria aqui. Mas a minha dica para vocês é o seguinte. Pesquisa o preço antes, pergunta, confira a conta, né? Quando vier a conta, confira se está tudo certinho, para não ser enganado, tá, gente? Essa é a dica para quem quer comer aqui no Mercado Central. Galerinha, aí vamos fechar mais esse vídeo do passeio pelo Centro Histórico de Santiago, que é realmente um passeio imperdível. A gente fez por nossa conta, né? Eu e o Arthur. Mas, saindo da Plaza de Armas ali, tem o Walking Tour grátis. E as agências parceiras do blog também oferecem o City Tour. Então, fica aí mais de uma opção para quem quer percorrer as ruas do Centro Histórico de Santiago. É isso aí. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!